Hello everyone! Hoje a gente vai ver como pedir alguma coisa para alguém fazer, ou pedir se a gente pode fazer, usando a palavra mind. Mind pode significar várias coisas. No que a gente vai ver hoje, ele vai significar importar-se. Então vamos supor que você queira pedir para alguém abrir a janela. Você vai usar a seguinte estrutura. Would you mind? E daí o verbo, no caso que é abrir a janela, vem com ing. Opening the window. Would you mind opening the window? Isso aí traduz-se como você se importaria em abrir a janela? Would you mind opening the window? Mais um. Você quer que a pessoa, pessoa, você quer pedir para a pessoa ligar o ar-condicionado. Would you mind turning on the air conditioning? Então você vê que aí o turn on, que é o verbo ligar, eu uso no ING. Would you mind turning on the air conditioning? Agora, se você está querendo pedir permissão para você fazer alguma coisa, né? Então, aí a estrutura fica. Do you mind if I... Então, vamos supor que eu queira abrir a janela. Então eu vou perguntar para a pessoa se eu posso. Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Você se importa se eu abrir a janela? Do you mind if I open the window? Ou eu quero ligar o ar-condicionado. Então eu vou perguntar se está tudo ok para todo mundo, né? Do you mind if I turn on the air conditioning? Do you mind if I turn on the air conditioning? Então você se importa se eu ligar o ar-condicionado? E a resposta aí? Para os dois casos, né? O do you mind opening the window? Or do you mind if I open the window? A resposta vai ser sempre não. Que você não se importa. No. No problem. Not at all. A resposta vai ser sempre não, se você concorda da pessoa fazer aquilo, obviamente, né? Se você não quer que ela abra a janela ou liga o ar-condicionado, aí você dá a sua justificativa, ok?